Então, temos as seguintes fórmulas. Esta é a densidade. Aqui é a densidade de massa a dividir pelo volume. E aqui é a da pressão, outra coisa. É a força a dividir por uma determinada área. O que é que coincide nestas duas? A relação que esta variável de ordem com esta tem uma proporcionalidade indireta, inversa. Então, quando o volume aumenta, a pressão, neste caso a densidade, vai diminuir. Aqui, quando a área aumenta, a pressão vai diminuir. Porquê? Vamos ver aqui um exemplo. Uma fração, 1 sobre 1. O denominador é 1, dá 1. 1 sobre 2 vai dar 0,5. Ou seja, o que é que vê? Aumentamos o denominador e o que é que aconteceu? O resultado foi menor. E ainda podemos continuar um terço, que fica 0,333, é uma dízima infinita periódica. Não dá para pôr aqui tudo, senão... Pronto. Mas é menor, dá para ver. 0,33333 é muito menor que 0,5. Muito, não digo, mas um bocadinho. E assim sucessivamente. Um quarto vai dar 0,25. Vai sempre diminuir, por mínimo que seja. E é o que vai acontecer aqui. Se nós tivermos um corpo com... Aliás, podemos comparar até dois objetos com a mesma massa. Pode ser 5 kg. E este possui maior volume, este menor volume. Qual é o que terá a densidade mais elevada? Assim, neste caso, mais elevada. Vai ser o que tiver menor volume. É este objeto. Apesar de terem a mesma massa, dá para comparar e ver que o que tem menor volume vai ter maior densidade. Agora, a exceção é, se for feito o mesmo material, muito provavelmente vai-vos dar a mesma densidade. Por mais que seja diferente a massa ou o volume. Porque a densidade é única para cada substância. Cada elemento químico, seja ele o carbono, o ferro, o argon, o oxigênio. Cada um destes tem um valor tabulado para a densidade. E se o professor fizer exercícios que nós precisemos de utilizar a densidade, ele irá pôr lá uma tabela com os valores. A gente não tem que saber de cor. Agora, pode fazer é o inverso. A gente é que tem que calcular. Mas tudo bem. Utilizamos os valores que lá estão. E para a pressão? É a mesma coisa. A gente há de ter que descobrir a pressão a partir de uma força, que até pode ser o peso. Em newtons, neste caso. E a área, que será em centímetros quadrados ou metros quadrados, consoante a escala SI. As unidades SI. Agora, vamos ver a conversão das unidades. Para já temos que decorar o seguinte. Esta sequência de unidades é muito importante. Pode-nos ajudar. Km, hectómetro, decâmetro, metro de címetro, centímetro e milímetro. O que é que acontece? Por exemplo, a densidade em escala SI. A unidade SI está em grama por centímetro cúbico. Mas é uma chatice se para calcularmos o volume nos derem em decâmetros cúbicos. Agora, o que fazer? É o seguinte. Cúbico significa andar três casinhas. Portanto, vamos colocar o nosso 1 aqui. E vamos acrescentar três zerinhos na casa do centímetro cúbico. Ou seja, o que é que vamos ter? Literalmente, um de címetro cúbico são mil centímetros cúbicos. Desculpem lá estar assim toda deficiente a letra. É que eu estou a agarrar no telemóvel ao mesmo tempo que estou a escrever. E está complicado. Vocês até podem decorar isto. E fazer uma regra de três simples. Imaginem. Dão-vos. Volume é igual a 2 de címetros cúbicos. Vamos imaginar que tem isto na cabeça. Vocês já sabem que um de címetro cúbico está para mil centímetros cúbicos. Então, 2 de címetros cúbicos põem para X. E o que é que vão fazer? Este multiplica por este. Ou seja, vai ficar X é igual a 2 vezes 1000 a dividir por 1 de címetro cúbico. Este vezes este e dividir por este. Então, vai ficar 2.000. Isto nan to e dividir por este. É igual a 2.000. É igual a 2.000. É igual a 2.000. É igual a 1u.000. É igual a 2.000. E несencial a 2.000.